Senhoras e senhores, se seguirmos esta estratégia, deveremos aumentar nosso faturamento em 14% ao ano nos próximos 4 anos. Senhoras e senhores, como podem ver neste gráfico e nos diagramas de faturamento e despesas, essa estratégia nos trará 14% de faturamento extra por ano, todos os anos, pelos próximos 4 anos. Quando demonstramos nossas ideias para outras pessoas, ao invés de simplesmente falá-las, elas estarão mais propensas a se comprometerem e nós seremos muito mais influentes. Lembre-se, dramatize suas ideias.